Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Infelizmente uma notícia muito triste. Aos 69 anos de idade, o cantor Fábio Júnior foi internado no hospital Albert Einstein em São Paulo após sentir mal-estar e falta de ar, o teste para o novo coronavírus deu negativo. Segundo sua assessoria de imprensa, ele não apresentava sintomas da covid-19, infecção causada pela nova forma do vírus e já se sente melhor. O cantor de 69 anos continuou internado enquanto aguardava resultados dos exames de check-up pedidos por seu médico e hoje está tudo certo com uma saúde de criança e já recuperado de tudo. Desejamos saúde ao cantor Fábio Júnior. E se vocês gostam bastante dele, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e também muito triste notícia. Bert Bacharach, o elegante compositor, pop, arranjador, maestro, produtor musical e cantor ocasional cujas canções de sucesso na década de 1960 destilaram o clima de otimismo romântico daquela década. Morreu na quarta-feira em sua casa em Los Angeles, ele já tinha 94 anos. Sua assessora Tina Brunson confirmou a morte. Nenhuma causa específica foi dada, mas tudo indica que foi natural. Um romântico obstinado Bacharach fundiu as harmonias cromáticas e as melodias longas e angulares da música sinfônica do final do século XIX com a orquestração pop moderna e embelezou a mistura com um impulso rítmico, estacto. Suas composições efervescentes simbolizavam o hedonismo sofisticado para uma geração de jovens adultos apenas alguns anos mais velhos que os Beatles. Por causa do alto brilho e postura apolítica das canções que Bacharach escreveu com seu colaborador mais frequente, o letrista Hal David, durante uma era de confronto e agitação social, elas eram frequentemente descartadas como pouco mais do que música do fundo por ouvintes que preferiam o borda dura do rock ou a intimidade do gênero cantor-compositor, mas em retrospectiva a equipe Bacharach David está no topo do panteão da composição pop. Que Deus conforte o coração de todos e que o cantor continue descansando em paz. E se você chegou até aqui no final do vídeo, eu peço mais uma vez que deixe o like, se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana que se inicia abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.